Fala, moçadinha! E aí? Estamos de volta aqui, ó, e, e, sim, eu, o Professor Nosley, de sempre. Pessoal, dando sequência aos nossos conteúdizinhos, conteúdizinhos, não, né? Conteudozinhos, conteúdozinhos? Mas, Deus do céu! Ah, pessoal, dando sequência aos nossos conteúdos, vamos que vamos! Solta essa vinhetosa, que hoje é concordância verbal, vai! Eita vida! Então vamos lá, pessoal, dando sequência lá, concordância verbal, olha que alegria, que beleza, concordância verbal é muito fácil, muito tranquilo, nós vimos já concordância nominal, que foi bem sossegadão, duas aulinhas na manha, agora concordância verbal, olha só, primeiro, se eu falei em concordância verbal, gente, vamos pensar assim, concordância verbal é a concordância do verbo com o seu sujeito. Preciso falar de sujeito de novo, eu preciso falar de sujeito, por quê? Porque a regra de concordância verbal gira em torno disso, é a concordância do sujeito e o verbo, ou seja, o verbo em função do sujeito, maravilha? E aí eu já trouxe o conceito geral pra vocês, concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito a que ele se refere, ponto, fácil, tranquilão, uma boa, maravilha. Isso vai valer sempre, certo? Vai valer sempre. Agora eu vou ter que diferenciar com vocês, quando eu tiver um sujeito simples e um sujeito composto, um sujeito composto. Beleza, regra geral para sujeito simples, não importa a posição do sujeito dentro da minha oração, o meu verbo concorda com ele. Beleza, o que isso quer dizer? Se o sujeito estiver antes do verbo ou depois do verbo sendo sujeito simples, o meu verbo concorda com esse sujeito. Então, por exemplo, nós fomos estudar na casa da Maria, nós fomos estudar na casa da Maria, fomos, concordo com o sujeito que é nós. Beleza, tranquilão, numa boa. Agora, se eu falar uma outra oraçãozinha do tipo, sumia na estrada poerenta, nossa, que bonito, sumia na estrada poerenta a última boiada da fazenda. Qual é o meu sujeito aí? Quem sumia? A última boiada da fazenda. Então, a última boiada da fazenda que está depois do sujeito é o... Desculpa. A última boiada da fazenda que está depois do verbo é o meu sujeito. Beleza, qual é o núcleo? Boiada. A boiada está no singular, sumia no singular concordando com esse núcleo. Beleza? Ou seja, sujeito simples, não importa a posição dele dentro da oração, eu vou sempre concordar o verbo com o núcleo do meu sujeito. Beleza, fácil, tranquilão, numa boa. Maravilha. E para o sujeito composto? Para o sujeito composto, minha canetinha lasers. Uh, uh, elas cheias dos... Por que a pessoa está usando essa canetinha que eu não estou vendo nada? É que eu estou vendo. Quando eu clico, muda os slides, porque eu tive que preparar esse slide para vocês antes. É? Muito bem. Então, olha só. Para o sujeito composto, muda um pouquinho. Para o sujeito composto, a regra inicial é... Sujeito composto antes do verbo, sempre. Sempre verbo no plural. Pronto. Beleza. Vamos pensar aí. João e Carlos deslizaram na pista. João e Carlos deslizaram na pista. Qual é o meu sujeito? João e Carlos. Opa. João e Carlos, sujeito composto. Verbo, deslizaram no plural. Regra geral. Sujeito composto antes do verbo. Sempre concordo com o verbo no plural. Tranquilaço. Maravilha. Muito fácil. Bem na manha. Sossegadão. Beleza. Pessoal, até aí está fácil, estou entendendo. Maravilha. Temos alguns casos especiais. E é esses que podem pegar um pouquinho a gente aí. Certo? Primeiro, caso especial bem na manha, bem tranquilão. Que é quando eu tiver um sujeito composto antes do verbo. Mas olha só. Meus dois sujeitos... Dois ou mais, né? Meus dois duques de sujeito, se eles tiverem uma relação de sinônimo... Como assim? Uma relação de sinônimo é assim. Duas palavras que não são sinônimos... Pessoal, o que é sinônimo mesmo? Palavras que têm significados iguais ou semelhantes. Certo? Se eu falar assim... Vamos pensar em dois sinônimos aí. Ih, não tem sinônimo na cabeça, professor? Vamos pensar. Tá. Alvura e brancura. Alvo e branco são sinônimos. Ok? Alvo e branco são sinônimos. Querem dizer a mesma coisa. Beleza. Imagine que eu tenho um sujeito onde, dentro do contexto, as palavras têm uma relação de sinônimo. E aí eu vou ter esses dois sujeitos compostos, né? Um sujeito composto por duas palavras, que tem uma relação de sinônimo, e a concordância vai mudar um pouquinho. Porquinho não. Meu Deus do céu. Vai mudar um pouquinho. Olha só. Se eu falar assim... A paz e a tranquilidade... A paz e a tranquilidade envolveram-no. A paz e a tranquilidade envolveram-no. Beleza. Paz e tranquilidade, sujeito composto, envolveram, no plural, concordando com o sujeito que é composto. Mas, como nessa relação, paz e tranquilidade tem uma relação de sinônimo, tipo, quem tem paz tem tranquilidade, quem tem tranquilidade tem paz, Nessa relação de sinônimo, eu posso usar o meu verbo no singular também. Ó. Paz e a tranquilidade envolveram-no ou... Paz e a tranquilidade envolveu-o. Como assim, professor? Eu posso usar o singular nessa frase? Posso. Eu posso usar envolveram ou envolveu. Por quê? Porque a regra é... Quando eu tenho o sujeito que é sinônimo, eu posso usar o verbo no singular ou no plural. Beleza. Sussi. Então, paz e tranquilidade envolveram-no ou... Paz e a tranquilidade envolveu-o. Fácil. Sussi. Na manha. Mais um caso especial. Quando eu tiver um sujeito que é gradativo. O que é um sujeito gradativo, gente? É quando eu tenho uma ideia que vai aumentando de intensidade. Intensidade ou até mesmo de... É uma ideia de sequência. Uma sequência de ideias. Isso é gradação. Sequência de ideias. Quando aparece uma sequência de ideias, eu posso também trabalhar com o verbo no singular ou no plural. Então, olha só. Frase. A angústia, a inquietação, o desespero, o dominaram. A angústia, a inquietação, o desespero. A angústia, a inquietação, o dominaram ou o dominou. Veja. Como eu tenho também uma sequência de ideias, angústia, a inquietação, o desespero. Essa sequência de ideias me permite usar o verbo no singular ou no plural. Lembrando, a regra geral, no plural sempre vai valer. E aí, nesse caso, como é uma gradação de ideias, também pode ser singular. Dois casos especiais, então, para o sujeito composto antes do verbo. Quando eu tenho sujeitos que são sinônimos ou ideias gradativas. Pode ser tanto singular quanto plural o meu verbo. Belezinha? Fácil? Na manhã? Professor, vai ser difícil eu pensar tudo isso na hora. É. Por isso que tem que fazer vários exercícios para gravar essa ideia na sua cabecinha. Maravilha? Sussi? Seguimos adiante? Muito bem. E daí, quando eu mudo a posição do sujeito composto? Olha só. Sujeito composto após o verbo. O que acontece? A regra geral me diz o seguinte. Vamos lá, regra geral. A regra geral diz o seguinte. Se o meu sujeito composto vier após o meu verbo, eu posso concordar com o plural, porque é permitido, como sempre, a regra geral vai valer, ou com o primeiro elemento do sujeito. Olha essa frasezinha aí. Foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Ou ainda foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Qual é o meu sujeito? Quem foram? O filho, a mãe e o pai. Meu sujeito composto está depois do verbo. Quando isso acontece, eu posso, se eu quiser, concordar com o plural, foram ao parque de diversão, o sujeito todo, ou concordar com o primeiro elemento, que é o filho. E aí ficaria? Foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Os dois modos estão corretos. A concordância está adequada. Beleza? Sujeito composto após o verbo. Eu posso concordar no plural com todo o meu sujeito ou só com o primeiro elemento. Pessoal, e se em vez de falar o filho, a mãe e o pai fosse os filhos, a mãe e o pai? Obrigatoriamente seria plural. Foram ao parque de diversão os filhos, a mãe e o pai, porque o primeiro elemento também é plural e não singular. E aí eu tenho que manter o sujeito no plural e o verbo no plural também. Certo? Fácil? Na boa? Na manha? Tranquilo até aqui, gente? Ah, bem sossegadão, né? Bem sossegadão, bem sussi mesmo. Muito bem. E aí vamos ver agora outras concordâncias diferenciadas aí para alguns verbos importantes que nós temos na vida. Certo? Beleza. Olha só. Quando eu tiver pessoas... Pessoas verbais. O que é pessoas verbais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Dentro do meu sujeito, eu tenho uma regrinha que ela todo mundo confunde a vida. Qual que é a regrinha? Olha só. Imagina que eu fale assim. Eu, tu e seu amigo vamos ao cinema. Beleza? Tudo certo? Eu, tu e seu amigo vamos ao cinema. Significa eu, tu e ele. Concordam? Tem as três pessoas. Vamos ao cinema. Por que eu usei o verbo no plural primeira pessoa? Porque se eu estou incluso, eu, tu e ele vamos. Equivale a nós. Beleza? Agora, se eu dissesse assim, tu e seu amigo. Eu utilizo qual verbo? Eu utilizo vão ao cinema? Tu e seu amigo? Ou tu e seu amigo vamos? Ou tu e seu amigo vais ao cinema? Se eu tenho segunda pessoa com terceira pessoa, eu sempre devo concordar com a segunda pessoa. E aí você pensa assim, como assim, professor? Você tem que usar segunda do plural? Legal, exato. Tu e seu amigo vais ao cinema. Ninguém sabe usar o vais, porque eu vou, como que eu vou usar o vossa? Calma, relaxa. Na fala, funciona você falar assim, tu e seu amigo vais. Tu e seu amigo vão, desculpa. Posso falar, tu e seu amigo vão. Não tem problema algum. Tá tranquilo. Mas pra escrita, a regra é... Se eu tenho a primeira pessoa, eu, tu e ele, vamos. Tu e ele, vais. Eles vão. Sacaram a ideia? Se eu tiver a segunda pessoa junto com a terceira, a concordância tem que ser com a segunda do plural. Isso ninguém faz. E muita gente erra na hora do exercício. Cuidado. Se tiver o tu e o ele, equivale a vais. Equivale a vós. Tu e ele, vais ao cinema. Ai, professor, que estranho isso. Tu e ele, ficareis em casa. Agora, se fosse eu e ele, ficaremos. Primeiro do plural. Tranquilo? A regra, então, é a seguinte. Primeira pessoa, inclusa, nós. Segunda e terceira pessoa, inclusa, vós. Somente terceira pessoa, aí equivale a eles. Tranquilasso? Fácil? Numa boa? Bem mesmo? Na manha? Sossegadão? Sosse, pessoas. E a gente vai fechar essa primeira parte da aula aqui. Bem tranquilão, bem na boa. Concordância Verbal vai ter a aula 2. A gente volta a falar sobre ela daqui a pouquinho. Quer dizer, daqui a pouquinho não. Daqui uma semaninha. Mas, ó, importante. Tá chegando o Enem, pessoas. Tá chegando. E além de estar chegando o Enem, eu sei que tem muita gente comentando assim. Pessoal, eu não vi nenhuma live sua. Fica esperto. Lives acontecem na vida. Quando menos você esperar. Live do Profissional do Enem tá rolando. Então, fica esperto no canal. Tá muita coisa rolando legal aqui. Tá show de bola. Obrigado por tudo. Pessoas, aulão de Concordância Verbal. Fechamos aqui. Ó. Inscreva-se. Uh. Facebook, Instagram, aquela coisa toda. Snapchat. Tudo que você puder. Vamos que vamos. Um abraço. Até a próxima. Tchau.